Fala galera, com anjo noor na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, beleza? E sim rapaziada, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu estou vindo aqui na trilha da macumba, beleza? Na mata da macumba, eu estou vindo aqui pela primeira vez nessa mata, dizem que é uma mata assombrada por ser de ritual, tem bastante macumba aqui e por vir gente do mal aqui, fazer ritual aqui, então fica muitas coisas ruins aqui, tá ligado? E hoje eu estou vindo aqui galera, gravar um vídeo para vocês aqui no canal, então vocês deixam o likezão e se inscreve no canal aí porque não é fácil eu gravar uns conteúdos desse aqui galera, até porque não é por causa de entidade, nada é o clima do local e o risco que eu estou correndo aqui sozinho, sem ter nenhum armamento, nada, sem ter nenhum equipamento eu estou só com a minha câmera aqui e vamos gravar aqui, editor deixa esse vídeo sem corte aí por favor, beleza mano? Se conseguir deixar sem corte, matona aí braba, a trilha começa por aqui galera, dizem que é por aqui espero que eu não trombo ninguém aí hoje, espero que eu não trombo ninguém aqui, porque eu estou com, garanto, eu confesso para vocês que eu estou com muito medo de trombar bastante, de trombar alguém aqui hoje, mano e é isso aí galera, deixa o like, tem alguma coisa aqui dizem que ali para dentro galera, bem ali para cima ali ó, tem que ter um local que é mais sinistro, é para lá o local galera, falaram para mim que os locais sinistros são aqui aqui que acontece aqueles locais, aqui que acontece as coisas sinistras, tá ligado? e que choveu bastante aqui galera, choveu muito aqui, tá ligado? então por isso que está dando trabalho para mim poder gravar, sabe? ali está cheio de lama onde eu ia passar, não vai ter como eu passar ali, aqui está cheio de lama também eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu estou sozinho aqui, até porque é perigoso né galera? estou sozinho aqui, chovendo, desde que estava chovendo, vocês veem ó, estava chovendo bastante e eu não estou enrolando muito, porque é muito perigoso galera agora eu estou vindo aqui por volta de duas e meia, por aí, três horas da tarde eu não sei ou quatro horas eu não sei, deve ser quatro horas agora, estou vindo aqui nessa mata e o tempo está bem fechado, não sei se vai dar para mostrar para vocês, o tempo ali está bem fechadão olha o tempo como é que está, estava chovendo bastante perigoso galera, perigoso eu gravar aqui cara mano do céu vou mostrar um pouco para vocês a mata aí, é bem fechadona é uma mata fechada cara fechada de galhos é bem fechadona de galhos cara e dizem que é ali para frente que acontece aquelas coisas que mostraram, que falaram para mim ali para frente eles falaram e vamos lá né vamos lá ah, e outra coisa galera, acabei de lembrar aqui e eu vou estar fazendo um sorteio para vocês eu vou estar fazendo um sorteio de uma conta de um... de uma conta de Instagram para vocês ainda não tem muito seguidor, mas eu estou fazendo um sorteio é uma conta antiga que eu tenho, aliás, está no meu Instagram minha conta que é uma conta que eu tenho, que eu era, eu cantava música para quem não sabe, antes de eu focar nessa carreira de youtuber aqui eu cantava umas músicas de funk, eu fazia umas músicas aí, tá ligado? mas eu não gostei mais do que eu fazia, tá ligado? eu decidi que não é essa profissão que eu quero, então eu comecei a focar no YouTube aqui e gravar vídeo para vocês então eu vou estar sorteando a conta, beleza? meu WhatsApp está na descrição ou Instagram, se você quiser essa conta aí, beleza? só basta você poder falar seu nome, comenta seu nome aqui ou manda seu nome para mim quem mandar o nome, beleza? vou escolher um primeiro aí, beleza? vai ter bastante nome, eu vou escolher o nome de uma pessoa que vai apanhar no papelzinho não vai ser o que eu vou pôr, beleza? vai ser alguém aqui de casa que vai apanhar no papelzinho e eu vou escolher a pessoa que vai ser escolhida para sortear essa conta para vocês beleza? esse está sendo o meu primeiro presente aqui no canal, é uma conta de Instagram, beleza? já está feita deve ter um nada mais, nada menos que uns 100 seguidor, beleza? e é isso aí nossa, olha que espinho, velho olha eu, hein? nossa, velho, olha que buraco aqui, velho tem alguma coisa aqui, nossa, galera olha, olha, desceu chuva para caramba aqui, cara desceu tudo aqui mano, olha aqui, cara bem sinistro o local aqui, velho essa trilha aqui é sinistra, cara é uma trilha sinistra, velho é a trilha da macumba aqui, cara nossa, como é que está descendo aquela água se não está chovendo ainda mais? olha lá, galera, está descendo uma água ali, vocês estão vendo lá? a água está descendo, velho a galinha do vizinho ali está gritando para caramba, cara não sei se está pegando na câmera, certeza está pegando velho o que é isso aqui, velho? o que é isso aqui, cara? é uma capa de macumba, velho olha lá, uma capa roxa ali é de macumba aquela capa ali mano, vou descer, vou tentar descer ali, cara é uma capa de macumba, cara será que alguém deixou essa capa aqui, galera? possivelmente sim, cara possivelmente sim que trilha sinistra, velho vem que fala para mim tem bastante lixo aqui ó muitos lixos tem muito lixo aqui, cara tem umas vacas do vizinho, cara o vizinho dessa trilha aqui tem umas vacas, cara vão se alimentando e as vacas estão olhando para lá tem umas vacas lá em cima também, ó mano rapaz, velho o que é isso aqui, cara? olha aqui, galera é uma capa de macumba, cara tem de vários tipos aí já fiquei sabendo dessas capas, velho tem de várias cores esses tipos de capas editor, pesquisa no seu Google aí e coloca para a galera aí pesquisa no Google e ache uma capa dessa de macumba e coloca aqui na tela agora para a galera poder ver, mano vocês estão vendo aí, galera? essa capa aí que está aparecendo para vocês é uma capa de macumba é essa daí que está aparecendo na tela agora beleza? é uma capa daquela ali que apareceu aí na tela para vocês verem é uma capa daquela roxa ali, cara mano do céu aqui tem bastante garrafa, velho olha lá as garrafas ali e aqui para quem não sabe, galera tinha casa aqui antigamente, tá ligado? tinha casa aqui tinha umas casas aqui, cara eu estou bem assustado, velho qualquer coisa que rela em mim eu já estou achando que olha aqui, olha quem mara a árvore tinha casa aqui, galera antigamente, pode ver que tem até tipo, olha lá tem pedra que era de casa mano, essa trilha aqui é real, cara só pelaquela capa ali que eu já vi aqui, olha aquela capa de macumba ali, cara já vi que aquela capa ali é de macumba, cara eu já sei que é de macumba aquilo ali, cara lixo ali lixo lá tem bastante, olha olha lá o que é lixo no chão, mano você é doido, cara vou dar uma continuidadezinha aqui tem alguma coisa aqui nessa mata da macumba aqui, nessa trilha da macumba aqui, tem alguma coisa aqui ou não? nesse momento aqui tem algum ser vagando por aqui eu sei que está de dia sei que está de dia mas por estar de dia devia ter alguém aqui, né? tem alguma coisa aqui que eu sei que espíritos também vagam de dia tiver alguma coisa que você pode dar algum sinal para mim, fazer alguma coisa ou tocar em alguma coisa algum gai, alguma coisa assim para mim poder saber nossa rapaziada, mano bateu um cheiro podre, olha ai, credo, mano o que é isso, cara? nossa, fedor de carniça, velho olha que fedor de carniça, mano não vai pegar na água lógico que vocês não vão sentir o fedor de carniça, velho olha, chegou a sair água do meu olho, cara sei lá, cara olha, está saindo água do meu olho, cara nossa, que fedor de carniça, cara galera do céu, mano bateu um cheiro de carniça aqui, cara fedido, fedor mesmo um furo nossa, mano ai, está passando, cara o que será que é isso, cara? mano olha, isso aqui é aquela tal de jurubeba, né, galera? é, deve ser, mano tem bastante frutinha ai minha garganta, olha lá a jurubeba ali, cara minha garganta começou a arder um pouco, cara é normal isso aí, galera fedor de podre, mano bateu aqui agora, cara ali atrás foi um fedor de podre, cara se alguém tiver alguém aí que sabe mais ou menos o que é isso aí, sabe? vou dar uma perguntada para um amigo meu que eu tenho aqui ele mexe com magia branca vou perguntar para ele ele vai saber me informar o que é esse fedor de podre que bateu aqui de repente eu não sei não tem nada ali, cara morto então se alguém aí também souber comenta, deixa nos comentários aí se você souber o que que é esse cheiro de podre, tá ligado? que bateu aqui nossa, velho minha garganta chegou a arder, cara olha aqui as formigas trabalhando aqui, ó as formigas estão trabalhando, cara até a formiga estão trabalhando, cara nossa, a trilha é bem doida, mano olha essas árvores pretas, cara credo, mano é difícil ver lugar que tem árvores pretas assim, as árvores aqui é tudo pretas, cara dá uma olhada e a árvore é antiga, ó é tudo preta, mano credo, cara que trilha doida, mano local aqui é doido, mano vocês viram aí eu vim aqui na trilha, velho minha garganta ainda está ardendo, cara então, rapaziada eu vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo se vocês gostou já apoia nós deixando aquele like aí se inscrevendo no canal beleza? passa aí na descrição para vocês ficarem ligado aí me segue no Instagram pega o zap lá e manda o seu nome para você poder adquirir a primeira conta do meu Instagram que eu vou sortear não é do meu é de um outro Instagram meu que eu tenho de outra conta aí vocês só vão lá troca a foto troca o nome e é de vocês apesar que eu acho que eu vou fazer isso eu vou tirar tudo lá e vou colocar o usuário do Instagram e vou sortear para vocês essa conta no canal beleza? então se você quer a conta beleza? se você não tem um Instagram aí quer começar com essa conta aí que tem 100 seguidores aí ou até mais ainda eu não lembro não sei faz tempo que eu não vejo essa conta beleza? eu vou estar sorteando essa conta para vocês é o primeiro presente aqui do canal então se você não é inscrito se inscreve e manda o nome se você quiser ganhar mas você tem que se inscrever no canal e mandar para mim que você é inscrito beleza galera? eu vou finalizando o vídeo aqui e muito obrigado aí por que assistiu beleza? até o próximo valeu é nóis fui